Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este foi um debate muito importante. Depois de um ano que objetivamente correu mal ao PST e ao líder do PST, o PST decide mudar de estratégia. E o que é que o PST decideu ser? O PST decide e anuncia hoje uma nova fase na sua vida. O PST decideu ser o partido charneira entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Aquilo que o PST fez e fará hoje com esse voto é dizer ao centro político em Portugal que não podem contar mais com o PST. Mas o PST engana-se. O PST não vai votar contra o governo. Não vai votar contra a maioria. O PSD vai votar contra um acordo na Consistência Social. O PSD vai votar contra uma medida que é um forte apoio às pequenas e médias empresas em Portugal. Mas sobretudo, o PSD vai votar contra si próprio. Esta nova fase da vida do PSD pode ter reforçado a liderança do PSD internamente. Mas aquilo que diz ao centro, aquilo que diz de forma clara ao centro político em Portugal é que não contem mais com o PSD. Peço-lhe para concluir. Muito obrigado.